Agora a polêmica está no ar, mudança de sexo, agora é lei aprovada, sancionada e em vigor. O Conselho Federal de Medicina tem novas regras para procedimento em pessoas de transgênero. Entre as medidas, está a redução de 21 para 18 anos na idade mínima para a realização do procedimento cirúrgico para adequação sexual, ou seja, mudança de sexo. Brenda Carabasco é ao vivo com a gente. Hoje, muita gente leva essa história na brincadeira, mas a gente sabe que para quem vive essa realidade, acaba tendo aí uma série de problemas, enfrentando preconceitos, dificuldades e a própria legislação, agora parece que está abrindo um caminho aí. Agora, claro, não é simplesmente o cara resolver, eu vou mudar de sexo hoje, aí amanhã desisti, resolvi voltar a ser o que era. Também não é bem assim que funciona, né, Brenda? Oi, Robson, não, não é assim não. Tem todo um acompanhamento, acompanhamento psicológico, é feita uma série ali de entrevistas antes da pessoa tomar essa decisão e ser encaminhada para cirurgia. Agora, além de mudar a idade para cirurgia, né, diminuir a idade, também mudou a idade para quem quer começar a fazer uso de hormônios e fazer a transição. Então, antes, apenas com 18 anos, só maiores de idade que poderiam começar a receber esses hormônios ali pelo SUS e agora, a partir dos 16 anos, esses hormônios já podem ser fornecidos, tudo com a pessoa menor de idade, né, tudo com o acompanhamento dos responsáveis, dos pais responsáveis, para que haja esse respaldo também. Mas eu estou aqui com a Margot, que pode explicar melhor para a gente, para quem está olhando de fora, parece pouco, né, dois anos, três anos de redução, mas para quem está aguardando, faz muita diferença, né? Ah, faz. Para quem precisa fazer o acompanhamento, a reposição hormonal, dois anos representa muito. São pessoas que estão aguardando, que não se sentem confortáveis com o corpo em que elas estão vivendo e que querem o quanto antes fazer essa transição. Então, como é que funciona para essas pessoas, essa mudança que está chegando agora, o que representa para vocês de avanço na luta de vocês? É, um avanço, porque reduziu em dois anos o tratamento hormonal e estipulou o bloqueador nas crianças ainda na fase da puberdade, mas tudo isso com acompanhamento dos pais e com acompanhamento de uma equipe interdisciplinar. Isso é uma grande vantagem, é uma grande conquista, só que a resolução do Conselho Federal de Medicina não obriga o SUS a acatá-la. Então, uma comissão do SUS vai fazer uma análise, vai fazer um estudo e decidir se acata ou não essa mudança. E também a resolução não estipula um prazo para que o SUS atenda. Quer dizer, é um grande avanço, mas ao mesmo tempo representa uma estagnação, porque no Brasil todo apenas cinco hospitais são credenciados pelo SUS para fazer a cirurgia de redesignação sexual. Então, é um avanço, mas ao mesmo tempo continua parado, porque não prevê também esse tipo de avanço. Ou seja, a possibilidade agora existe de que a cirurgia seja feita antes, que os hormônios possam ser tomados antes, mas o SUS, os hospitais ainda não são obrigados a fornecer o serviço, ainda depende de caneta, né? Depende de autorização ali, de uma resolução que diga, não, vocês têm que fornecer, é isso? É, o SUS na verdade faz já esse tratamento, esse acompanhamento, né? Dessas pessoas transexuais. Mas a resolução não obriga que o SUS faça alteração de cirurgia de 21 para 18 e de acompanhamento hormonal de 18 para 16. Maringá, por exemplo, é uma cidade com 400 mil habitantes, o número de pessoas transexuais é muito grande na cidade e não tem um centro de atendimento específico para essas pessoas. Elas ainda têm de procurar o SUS ou médicos particulares, fazer via planos de saúde, ou quando é pelo SUS, começar o acompanhamento aqui em Maringá e terminar em Londrina, ou digo, em Curitiba ou em São Paulo. Eu disse Londrina porque Londrina também, sendo maior do que Maringá, também não tem um centro. Poderia ter tanto Maringá quanto Londrina, eu acho que já comporta. Certo, muito obrigada pela sua participação, seus esclarecimentos e é isso. A comunidade LGBT tem uma série de lutas, esse foi mais um passo dado, mas não termina e não resolve todas as questões envolvidas. Por isso, é claro, a gente continua acompanhando todo o desdobramento dessa história e informando para você que acompanha o Tribuna da Massa a cada novidade que surgir, né, Robson? Está dando o que falar, está bombando de mensagem aqui, até quero chamar o povo para falar a respeito dessa questão envolvendo o SUS na cirurgia da mudança de gênero, né, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde hoje vive a total, completa falência, é mais um serviço a ser prestado que vai ter, com certeza, deficiência. Vai ser mais um péssimo serviço prestado aí para essas pessoas. Vamos falar desse assunto? Obrigado.